Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você as melhores dicas de investimento dessa semana visando aí os grandes confrontos. Além disso, vou compartilhar com você algumas estratégias para que você consiga ganhar coins durante todos os momentos da semana, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha, tá? Antes de mostrar para você exatamente os grandes confrontos, quero mostrar como está essa conta Nessa conta aqui, nesse momento, nós temos 2.300.000 coins É um número expressivo, porém, isso não é o mais importante Deixa eu mostrar para você aqui, temos aqui alguns itens não atribuídos Temos aqui mais de 30 cartas Temos mais de 30 cartas aqui, compradas bem baratinho Temos aqui na parte de transferência, lá na nossa lista de transferência Nesse momento, 96 itens Vou até aproveitar, não vou deixar para listar depois para não atrapalhar o conteúdo do vídeo E nas nossas metas de transferência, 138 itens Beleza? Vencendo, né? 138 itens Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui também No nosso clube, 926 jogadores Bacana? Então, assim, todas as dicas que eu utilizei para poder formar O que nós temos aqui Temos um elenco razoável também, tá? Não é um grande time, mas é um elenco razoável Tudo que a gente usou para poder montar esse time Eu compartilho lá no nosso grupo de trade Se você quiser fazer parte Mano, apenas R$15,00 por mês é muito barato Pelo nível de conteúdo que a gente tem lá Beleza? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo Nos comentários e no card também O link do nosso grupo Agora Deixa eu abrir aqui Vou direto no FUTBIN Para a gente poder dar uma analisada No que poderemos fazer essa semana Para poder ganhar bastante coins, tá? Deixa eu minimizar De captura Display tem que ficar Beleza É isso daqui Dentro do FUTBIN, galera Deixa eu mostrar aqui Como estão aqui os jogadores bons e baratos O mercado voltou a dar aquela baixada Tinha dado uma subida Na quinta Na verdade sim Na sexta-feira Foi que realmente Deu uma subida gostosa Deu para a gente lucrar bastante E depois voltou a cair Porém É muito importante Que a gente esteja sempre preparado Por quê? Como o mercado está muito em baixa A tendência é que A EA Vai mandar alguns DMEs Para tentar dar uma subidinha No mercado Por quê? Cara Chegando a Black Proud Ela Com o mercado totalmente em baixa Ela vai desestimular muito A galera a abrir PEC Por melhores que os PECs sejam Tá? Então a galera vai ficar muito desestimulada Imagina só Você tirar um Alcaut É... Um Imobile Por exemplo Valendo 10 mil Porra, velho Você vai ficar puto, né, velho Você vai ficar invocado Imagina você tirar um 88 Valendo 20 mil Porra Entende? Por que que ela Tende a dar uma valorizada no mercado Além disso É importantíssimo Que a gente esteja Preparado Tá bom? É... No fim da semana Teremos aí o POTM Da Bundesliga Falta o POTM Da Bundesliga O POTM Da League One E o POTM Da MSL Tá? Não sabemos Como o mercado Vai se comportar Por que? A EA Malandra como é É... Nesse POTM Da Premier League A gente Praticamente Não queria investir Porque ela não estava É... Mandando nada Que valorizasse o mercado Então o que que ela Queria fazer? Valorizar os 83 Mandou um POTM Do Vardy Pedindo só jogadores 83 Nenhum informe Nem nada Pô... Uma carta de overall 86 Pra mim, cara Esse DME do Vardy Ele custou Menos de 10 mil Então, porra Um jogador 86 Por menos de 10 mil Eu fiz na hora E valeu muito a pena E a maioria da galera Fez também Tá? Na WL tem muita gente Utilizando ele Principalmente como Super Sub E com isso Ela deu uma raipada Nos jogadores 83 Cara Jogadores 83 A maioria Eu consegui vender De 3.500 A 4.000 coins Então assim Valeu muito a pena Davi Luiz Por exemplo Eu vendi por 7.000 Foi um lucro maravilhoso Então assim O que que eu quero dizer com isso? Você precisa estar preparado E essa é uma das grandes coisas Que eu falo Dentro do nosso grupo de WhatsApp Cara Esteja preparado Tenha uma estratégia Onde você vai cercar Todas as possibilidades Pra você lucrar Durante toda a semana Beleza? É Assim de forma geral Os 83 Bem desvalorizados Os 84 Também Uma cartinha muito importante Pra você ficar atento Ó O Caio Havertz Muito importante mesmo O Brandt Porque São alemães Da liga Da Bundesliga E porra Com certeza Esses 84 Se não subir Por causa do evento Sobe Só no Hype Cara No Hype Essa carta do Havertz Aqui Ela bate 5k Brincando Tá? Além disso Tem sempre A possibilidade De algum DME Cara Esse site do Futebinko Essas propagandas Tá um saco Muito chato mesmo Vamos falar então Agora galera De grandes confrontos Olha só Lázaro Quero saber Como Identificar Os grandes confrontos Você vai digitar Aí ó É Fute Analitics Do FIFA 20 Tá? Esse site É o melhor Pra você Analisar Os grandes Confrontos Fute FIFA FIFA Analytics Né? Eu coloco Fute Analytics Lá no Google Que já Me joga Diretamente Pra ele Essa semana Teremos aí Infelizmente Data FIFA Cara Eu odeio Data FIFA Porque Geralmente São jogos Muito Ruins Muito Ruins Mesmo Acho que O único jogo Razoável Aqui Teremos o Brasil E a Argentina E eu não sei Se os caras Vão botar o pé Mesmo Cara Porque É um jogo Que não vale Porra nenhuma Então Muitos aí Acabam tirando o pé Da Argentina É um pouquinho Mais difícil Que os caras Tirar o pé Porque os caras São vida louca Mas o restante Dos jogos Muito complicado Então assim Dentro desses Grandes confrontos Presta atenção Agora O que a EA Vai mandar Irmão Ela vai mandar Quatro Quatro grandes Confrontos Então assim São quatro jogos Aqui De qual Em qual Desses jogos Eu apostaria Somente dois Brasil e Argentina Estados Unidos E Canadá Somente dois Desses dois Aqui Eu investiria Massivamente Somente em Jogadores da Argentina E jogadores do Brasil Por que Muito simples Qualquer outra coisa Que ela mandar Dificilmente Ela vai mandar Um pack bom Então a galera Não vai querer fazer O problema Dos grandes confrontos De seleção De data FIFA É exatamente Esse Tá bom Agora Você quer investir Você quer ganhar Coins Com os grandes Confrontos O que você vai fazer Estou gravando Esse vídeo Domingão Volta ali De 13 e 46 Vou soltar Primeiramente Lá no nosso grupo Do foot trade Milionário Para a galera Que faz parte Do nosso grupo 20 Com essas orientações Depois eu vou soltar No youtube O que você vai fazer Hoje Às 22 horas Sai Perdão Às 20 21 né Às 21 horas Sai A premiação Do squad Battles Beleza Às 22 horas 22 horas Quem pegou A premiação Do squad Às 21 horas Vai querer abrir rápido A galera abre E já lista Essas cartas No mercado Às 22 horas Essas cartas Que a galera listou Começa a passar E mano A preço de banana A preço de banana mesmo Quais cartas Você vai investir Jogadores Da argentina Perdão Jogadores Argentinos E Jogadores Brasileiros Você vai pagar Quanto Cara No máximo No máximo 450 coins Jogadores Ouro Não Raro Por que Que você vai focar Em jogadores Ouro Não Raro Se você Comprar Jogadores Ouro Raro Por causa Das cartas UCL Live A galera Tá abrindo Muitos packs Isso é fato Tá acontecendo Jogadores Ouro Raro Sai Muito Muito Mesmo E a galera Já bota Pra vender E acaba Não tendo Uma boa Valorização Então Se você Conseguir Vender Um jogador Ouro Raro Por 800 Coins Ok Isso é Tranquilo Porém Se você Pega Um jogador Ouro Não Raro Você Vai ter Quase O mesmo Efeito Vai ser Praticamente O mesmo A mesma Tabelinha De preço Ali 800 Coins Pra você Vender Você Vendendo Por 800 Coins O que Você Comprou Por 350 400 450 Coins Você Consegue Ter Uma Grana Bacana Dentro Em cima Do trade Massivo Isso é Muito Importante Você Entender Agora Se você Comprar Jogador Ouro Raro Por 650 Coins E essa Carta Bater De 800 A 1000 A sua Margem De lucro Ela é Muito Pequena Então Toma Bastante Cuidado Com isso Tá Bom Lázaro Quero Investir Agora Em Outros Grandes Confrontos O que Você Me Recomenda Eu Recomendo Você Não Investir Por Porque A chance De você Ficar Com Jogador Esgarrado É Muito Grande E Assim Quero Simplesmente Gravar Um Conteúdo Para Ter Views No Youtube Eu Quero Gravar Um Conteúdo Para Que Realmente Te Ajude E Principalmente É Aquilo Que Eu Vou Fazer É Muito Ruim Quando Eu Vejo A Galera Gravar Conteúdo E Você Percebe Pelo Resultado Que Eles Têm De Com Dicas Que Eles Não Colocam Em Confrontos Outra Coisa Importante Galera Faltam Alguns Dias Para Essas Cartas Da UCL Live Pararem De Sair Em Packs Isso É Muito Importante Porque Qualquer Cartinha Lero Lero Que Você Tirar Você Tem Grande Chances De Fazer 300 Mil Coins 500 Mil Coins 1 Milhão Dependendo Da Carta Eu Sei Que É Raro Mas Que Eu Quero Dizer Com Isso Faça Aqueles DMEs De Liga Porque Se Você Tirar Uma Carta UCL Live Você Vai Ficar Muito Muito Na Praça Tá Bom Além Disso As 15 Hora Tem 50 Minutos Exatamente A EA Manda Atualização No Mercado Então Tipo Ela Vai Mandar Algum DME Algum Evento Alguma Coisa Junto Com Isso Ela Vai Mandar Os Packs Promocionais Tá Então Você Tem Packs Bronze Packs Prata Promocionais Pra Quem Não Sabe Você Pode Abrir Uma Quantidade Muito Limitada De Packs O que Que Eu Quero Dizer Com Isso Você Vai Poder Abrir Tipo 5 Packs De Cada E Os Pro Principalmente Os Pro Que Querem Melhorar O Time Eles Gastam Muita Grana Porém Eles Não Sabem A Parte Do Trade Então Ele Vai Lá Lista O Restante Da Você Vai Ver Várias Cartas 83 Por Exemplo Caio Havertz Aqui Por 2500 Coins Você Vai Vim Ele Não Tá Por Aqui Mas É A Galinha De Ouro Do FIFA 20 Cara Essa Cartinha Aqui Cadê Cadê O Nosso Querido Havertz Martins Olha Só 3500 Coins Porém Comprado Constantemente Por 1500 Coins Por Que Exatamente Por Causa Dessa Oscilação No Mercado E A Galera Que Entende Essa Oscilação No Mercado Fica Atenta Para Poder Lucrar Bastante Beleza Além Disso Na Quinta Feira Também Tem Premiação Então Para Quem Sabe Ler Um Pingo A Letra Fica De Olho Para A Gente Poder Lucrar Bastante Galera Vou Ficando Por Aqui Se Ficou Alguma Dúvida Deixa Nos Comentários E Eu Volto Em Breve Com Mais Um Conteúdo De FIFA 20 Beleza Um Forte Abraço Tchau Fui Tchau